Rapaziada, novidade pra vocês do pack de Sense pra Android e pra iPhone Pra vocês que estavam me perguntando se eu já tinha atualizado o pack de Sense pra essa nova atualização E sim tropa, já atualizei pra versão mais nova que é dessa atualização Com novas funções, novas sensibilidades, DPI, novas configurações e muito mais Então pra você que quer tá adquirindo o pack atualizado É só clicar no primeiro link na descrição e no primeiro comentário fixado Lembrando que o pack vai cair diretamente em seu e-mail, fechou? Então não perca tempo e garanta já seu pack atualizado Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês E bom rapaziada, no vídeo de hoje vou tá trazendo pra vocês mais uma acessibilidade Atualizada depois da atualização do Free Fire Sei que vocês ainda tão procurando acessibilidade devido a atualização e a Sense tá em 200 Tá muito difícil de achar Mas rapaziada, fiquem de boa e sempre quando tem atualização Venho passar pra vocês aquela acessibilidade muito brabo pra vocês tá amassando E vou tá passando essa que tá perfeita aqui agora pra vocês Bom tropa, mas antes de tudo peço a vocês que não pule o vídeo só pra pegar a sensibilidade Porque como vocês sabem rapaziada, passo todas as funções que vão auxiliar você em subir capa com mais facilidade Então você pegando só a sensibilidade vai acabar não dando certo Por isso que é importante você tá prestando atenção nas funções que eu vou passar aqui agora E pra vocês que querem que eu traga no próximo vídeo uma acessibilidade certa pra falar de vocês Comenta aqui nos comentários 5 vezes a marca do seu celular pra eu conseguir trazer a Sense certa, fechou? E é importante também rapaziada, você tá deixando a ajuda de vocês aqui no vídeo Apenas valorizando o meu trampo que faço aqui pra ajudar todos vocês Só basta você estar clicando aí no botão legal pra cima Deixando o seu like mano, vai estar ajudando muito E também não vai custar nada de vocês né tropa? E se caso você for ouvir aqui no canal e ainda não faz parte da família do Moto FF Meu pivete, não fica de fora, já se inscreve e ativa o sininho das notificações nas funções todas E comenta nos comentários, eu sou novo, pra toda vez que eu passo a Sense perfeita e chitada Você não ficar desatualizado E como eu já falei rapaziada, em todos os modos a Sense tá subindo capa muito fácil Na ranqueada, no 4x4, CS, Gladiadores, também tá perfeita Quando você se colocar a Sense com as configurações do jeito que eu vou passar aqui agora Certeza que você vai ser acusado até de chit Porque você vai estar conseguindo subcapa muito fácil Mas se liga rapaziada, pra se ficar perfeita no seu celular E você conseguir subcapa igualmente chit Não é só colocar acessibilidade tropa, como eu já falei Que você não sai aqui do vídeo dando um full vermelho em geral É obrigatoriamente que você está colocando todas as configurações, Sense, DPI E as funções que eu vou estar passando aqui agora no vídeo pra vocês, fechou? Então aqui é garantido rapaziada, que vocês não vão pegar qualquer uma Sense Porque depois da atualização, vou passar pra vocês mais uma acessibilidade Atualizada pra vocês que estão amassando em geral Então valoriza o nosso trampo hein rapaziada E não se esquece de meter o dedo no botão do like Bora que bora bater a meta de 1600 likes Pra eu poder trazer a próxima Sense atualizada pra vocês, fechou? No vídeo passado, a gente conseguiu bater a meta rapaziada E nesse também tô confiando que vamos conseguir ultrapassar Só depende de vocês tropa E claro, se bater a meta de 1600 likes, vai estar me motivando sempre mais Pra estar sempre aqui trazendo as melhores acessibilidades perfeitas pra vocês Então sem mais delongas minha tropa Já bora que bora, pra primeira configuração Vou passar pra vocês, pra cada marca de celular Duas DPI dessa atualização E também vou passar uma DPI VIP Mas essa minha tropa, pra vocês terem acesso a ela Pra vocês não precisarem ir lá no meu Insta Porque eu vou deixar lá nos meus stories Meu Insta rapaziada, é isso que tá passando na tela Então se você ainda não me segue lá no meu Instagram Já me segue lá aí meu pivete Que sempre que eu postar vídeo aqui no canal Eu sempre vou deixar uma DPI muito braba Atualizada lá nos meus stories E lembrando rapaziada Que os stories só ficam disponíveis por apenas 24 horas Então se você demorar muito, mano Vai acabar perdendo Porque depois de 24 horas Os stories vai sumir Então já cola lá nos stories rapaziada E segue meu perfil também Pra você não tá perdendo nada de lá, fechou? Bom, então a primeira DPI que eu vou passar aqui agora pra vocês É para celulares da Samsung Como eu já falei Pra cada marca de celulares Vou tá passando duas DPI Que no caso é uma DPI baixa e outra alta Então a primeira DPI é do Samsung Você vai colocar DPI no Samsung No 518 e no 709 Já pra vocês que tem Xiaomi Vai colocar no 599 e no 817 Pra quem tem Motorola Vai colocar no 577 e no 831 Já pra vocês que tem LG Vai colocar no 511 e no 651 Já pra vocês que tem celulares da marca Helm Você vai colocar DPI no 610 e no 840 E pra vocês que já tem celulares da Asus Você não vai colocar DPI no 576 e no 790 Fechou? Ah, moto, mas posso tá testando qualquer uma desse DPI no meu celular Sendo ele de outra marca? Meu parceiro, pode sim Porém algumas possam se equiparem pra outro número Já outras não Mas não tem problema nenhum aí, fechou? A próxima configuração Bora tá indo pra velocidade do ponteiro Ou velocidade do cursor Dependendo também de alguns celulares Ela pode ser chamada de velocidade da rolagem Mas é tudo a mesma função, rapaziada E você vai colocar tudo do jeito que eu vou falar aqui agora Então você vai colocar sua velocidade do ponteiro Ou velocidade do cursor Você vai colocar no máximo Menos uma casa Pra DPI baixa E pra DPI alta Se caso eu queria ficar passando da cabeça a mira Você pode tirar 3 ou 2 casas, fechou? E bora pra próxima, rapaziada Essa é a coisa mais importante Pra gente conseguir deixar a mira sem tremer E sem passar da cabeça E essa função ela fica aí no HUD E sempre precisa a gente tá mexendo Que acha aí o tamanho ideal do ponteiro de atirar E eu estou trazendo Os 3 melhores ponteiro de atirar atualizados Então pega a visão, meu parceiro O primeiro tamanho que você vai colocar aí, mano É no 45 O segundo você vai colocar no 49 E também no tamanho 57 e 61 Esses são do ponteiro de atirar Que mais se encaixou nessa sensa Mas não se esquece, minha tropa A posição correta de você colocar o ponteiro de atirar É nessa que tá passando na tela Que não é muito em cima do HUD Nem muito embaixo Coloca nessa posição que é a mesma que eu uso E dá muito certo E com certeza pra vocês também vai estar dando certo, rapaziada A próxima configuração, rapaziada Vai estar ajudando a diminuir o lag À esquerda de 8 FPS E sendo assim, também vai estar ajudando No desempenho pra seu celular Tá rodando o Free Fire mais suave E você vai estar encontrando essa configuração Em opções do desenvolvedor Que periodifica a sua DPI E essa função, minha tropa Ela se chama aí Escala de animação Escala de transição E animação de janela E é bem provável, rapaziada Que no celular de vocês Essas funções vai estar tudo no 1.0 Ou no 0,5 E você vai colocar todas do jeito que eu vou falar aqui agora Ou seja, você não colocar A escala de animação da janela no desligado A escala de transição Você vai colocar no desligado E a animação de janela Também você vai colocar no desligado Essa função vai ajudar a otimizar seu celular Para de ficar lagando E para de dar queda de outro FPS Sendo assim, mano Se o celular vai ter um desempenho melhor O Free Fire vai ter menos lags E claro que sem lags Você vai conseguir ter uma jogabilidade muito melhor Bom, rapaziada Para vocês que também tem iPhone Vou passar algumas configurações aqui do iPhone Que vai ajudar a sense de vocês E a primeira configuração é o 3D Touch Mano, se o seu iPhone tiver o 3D Touch Você vai deixar desativado E a duração do toque Você vai colocar no rápido O Assistive Touch Você pode deixar ativado ou desativado Não tem problema Tanto ativado ou desativado Vai funcionar as configurações do mesmo jeito E a função que eu vou passar para vocês Rapaziada E o Assistive Touch É teclas do mouse Vocês vão deixar isso para inicial No máximo E a velocidade máxima Pode deixar no máximo Menos 3 casas Descendo para baixo Vai ter a opção de realizar gesto de toque Você vai deixar ativado A sensibilidade do rastreamento Vocês podem deixar igual Está passando na tela A ação alternativa Deixa ativado E coloca na opção tocar E a tolerância do movimento Pode deixar igual Está passando aqui na tela também E para vocês rapaziada E que ainda não adquiriu O pack de licença atualizado para iPhone Para essa atualização É só estar clicando aí No segundo link Nos comentários fixados E na descrição Beleza? Bom tropa Agora indo para o controle assistivo Você não deixa ativado As opções que vocês vão alterar É apenas os ciclos Você vai colocar no ciclo 8 E o cursor móvel Você vai colocar no precisa Já a velocidade do cursor Você vai colocar no 120 Que é a DPI máxima do iPhone Essas configurações Essas configurações tropa Vai ajudar a acessar de vocês Tem um desempenho perfeito Em qualquer iPhone Sendo ele 8 Plus Sendo ele 12 12 Pro Max XR 11 13 Pro Max 14 Mano Está perfeito em qualquer iPhone Fechou? Bom rapaziada Agora só bora para as configurações Que vai estar dando bastante Auxílio na acessibilidade No Samsung LG Motorola Xiaomi Os demais celulares Android E começando pelo tamanho de texto Ou tamanho de fonte Você pode deixar no padrão Para celulares que já tem a sense alta Já para vocês que tem um celular Que tem a sense baixa Deixando pequeno Que vai ajudar a sense ficar um pouco alta O tempo de permanência Você vai deixar ativado E vai colocar no curto O cursor do mouse grande Você vai deixar desativado E o atraso Tocar e pressionar Você vai deixar ativado E também vai colocar no curto Bom rapaziada Agora só bora que bora Para a melhor sensibilidade Lembrando que a mesma sense Ela também funciona Para celulares que não tem DPI Então pode ficar de boa E doidão Que gerava esse daqui Dando só capa Mas antes de eu estar passando A sensibilidade Só quero estar mandando Um salvezão Para a minha tropa Que comentou no vídeo passado Melhor sensibilidade Então se você comentou Fica ligado Que o seu nome pode ter sido sorteado Para você ganhar um salvezão Do moto aqui hoje Fechou? Bom então o salvezão de hoje Vai especial Para o meu parceiro Isaac Também para o meu mano Lucas E para o meu parceiro Heitor Tamo junto rapaziada Muito obrigado a todos Por estar sempre marcando presença E esse foi o salvezão aí de hoje E para você ganhar um salve Também no próximo vídeo É muito fácil Só basta você deixar o like Aqui no vídeo E comentar nos comentários Bastante vezes Melhor sensibilidade E se caso mano Você comentou no vídeo passado E seu comentário Não apareceu no vídeo de hoje Não desiste de comentar não É meu parceiro Que qualquer hora Seu comentário também Vai ser sorteado Para você ganhar um salvezão Do moto aqui no próximo vídeo Fechou? Bom minha tropa Agora se liga Vou estar passando para vocês A sensibilidade perfeita Para essas configurações Tanto do Android E também do iPhone E bora estar começando Pela sensibilidade Dá uma olhadinha Você vai colocar aí no 70 A WM Você vai deixar no 42 A mira 4x Você vai colocar no 108 A mira 2x Você vai deixar no 97 Não esquece da geral E do ponto vermelho Meu parceiro Mas primeiro rapaziada Quero lembrar vocês Que atualizei o pack de Sense Android e iOS Para a versão mais recente Dessa atualização Com novas sensibilidades Novas configurações Novas DPI E muito mais Então para você Que quer estar adquirindo O pack atualizado É só clicar no primeiro link Na descrição E no primeiro comentário fixado Lembrando que o pack Vai cair diretamente Em seu e-mail Fechou? Então não perca tempo E garanta já o seu Bom e continuando a sensibilidade A geral para a mira Você não passa da cabeça Nem ficar tremendo Ou ficar pegando no peito Você vai colocar no 128 Para DPI abaixo de 600 E para DPI acima de 600 Você não deixa aí no 94 E o ponto vermelho Você vai deixar no 134 Fechou? Então é isso rapaziada No vídeo de hoje Passei para vocês Mais uma sensibilidade Atualizada depois da atualização Tá muito braba Então não perde tempo Meu pivete Já corre para as configurações Do celular Coloca igual passei Vai no jogo Coloca sensibilidade Igual está no vídeo Tudo certinho Para se não ter nenhum problema Com a mira E conseguir amassar geral E estamos chegando aí Ao fim de mais um videozão Insano minha tropa Muito obrigado a todos Que acompanham o vídeo até aqui Se você gostou Não sai do vídeo mano Sem deixar o seu like Vai estar ajudando muito E se caso você for novo aqui no canal E ainda não faz parte Da família do Moto FF Meu pivete Não fica de fora Já se inscreve E ativa o sininho Da notificação Na sensação todos Para toda vez que eu passar Uma assiste perfeita Cheatada Você não perder Beleza? Tamo junto rapaziada Deus abençoe a todos E espero vocês aí No próximo vídeo Tchau Tchau Tchau